Música Eu ia falar alguma coisa e esqueci Pegadinha do malandro Música Eu adoro ter uma chamadora Só pegar a merda dos outros Vai deixar o Ronald embora? A merda é que a pese Pese mais que o gol Turrito é sem vergonha Mandar fazer um pedestal É, tem ensaio, não é chora